Hoje quase que o Dermilcio Domarques se ataca. Saiu não. Boa tarde, estamos começando uma live com o deputado Serafim Corrêa aqui pelo site Amazonas Atual, nossa página no Facebook e para falar sobre Fundeb. O deputado Serafim Corrêa fez um levantamento, tem feito esse levantamento neste ano, dos valores que são repassados aos municípios e ao estado do Amazonas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Deputado, primeiro eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses números. São 3 bilhões e meio de reais que foram repassados até novembro deste ano aos 62 municípios amazonenses e ao governo do estado. Exatamente. Inicialmente, vou me cumprimentá-lo e a todos os telespectadores do Amazonas Atual, alegria de voltar ao seu prestigioso portal e dizer que o Fundeb, ele foi criado há 10 anos atrás. O objetivo dele é melhorar a educação. Uma grande construção a muitas mãos, já que pelo governo federal trabalharam o ministro Tarso Genro, que na época era ministro da Justiça, o ministro Fernando Haddad, que era ministro da Educação, o doutor Vicente Trevas, que era o secretário de Articulação Política da Presidência da República, todos sobre o comando do então presidente Lula, os governadores dos estados e os prefeitos. Eu era vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. À frente dessas tratativas estava o prefeito de São Carlos, Newton Lima, pessoa que foi, inclusive, antes de ser prefeito reitor da Universidade de São Carlos, e tudo isso foi construído a muitas mãos. O objetivo era que o governo federal repassasse recursos para estados e municípios e, além disso, estados e municípios retirassem valores da sua arrecadação para compor esse fundo. E o fundo foi estruturado para que estados e municípios pudessem pagar melhor os professores, criar carreiras, dar estabilidade ao professor, com o objetivo final, melhorar a educação básica em nosso país. Muito bem, dez anos depois, eu hoje estou deputado estadual, eu tive a preocupação de fazer o resgate, Valmir, desses números. E me assustei com os valores. Antes de a gente falar desses valores, eu queria saber o seguinte, como é que é formado esse fundo? De onde é que vem o dinheiro para o fundo? O dinheiro vem de uma parcela da arrecadação de cada imposto, uma parcela das transferências de outros impostos, sejam elas federais ou estaduais. E, por último, uma complementação do governo federal. E o governo federal tem sido muito bondoso nessas complementações. Para que se tenha uma ideia, em julho deste ano, o governo federal repassou para os municípios no Amazonas 294 milhões. Isso é muito dinheiro. Ele repassou de uma só vez. E, para o governo do estado, 236 milhões. Isso chamou a atenção. Eu alertei para o fato. Alguns poucos prefeitos transformaram isso em abono, porque, de acordo com o artigo 22, o prefeito e o governador é obrigado a usar 60% dos recursos do Fundeb com a folha de pagamento dos professores que estão em sala de aula. Se chegar em 31 de dezembro e ele não tiver alcançado esse percentual, ele terá que dar um abono. O ideal é que façam concurso. O ideal é que tenham carreira de magistério organizada. O ideal é que os professores tenham estabilidade para que, com tranquilidade, possam dar suas aulas. Mas, indo ao desdobramento desse número que você deu, 3 bilhões e 500 milhões de reais, isso é dinheiro. Aqui, é dinheiro na Europa, é dinheiro nos Estados Unidos. A divisão ficou assim. O governo do estado recebeu, até novembro, de janeiro a novembro, portanto, em 11 meses, 1 bilhão 604 milhões. E os municípios receberam 1 bilhão 925 milhões. Os municípios que mais receberam, primeiro lugar, Manaus, com 728 milhões. Segundo lugar, Itacoatiara, 63 milhões. Terceiro lugar, Parintins, 59 milhões. Quarto, Manacapuru, 51 milhões. Quinto, Maués, com 42 milhões. Então, os valores são significativos. Nós deveríamos ter uma educação melhor. Agora, qual foi o problema que eu constatei? Deixa eu só fazer aqui uma ponderação. Então, se deveria ir 60% para pagamento de professores, 2 bilhões e 100 milhões... Teriam virado folha de pagamento. Folha de pagamento dos professores. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Com certeza não aconteceu. Agora, você tem que examinar município por município e governo estadual por governo estadual. O portal do FNDE, que coleta as informações para fechar a prestação de contas, ele utiliza um sistema que eu não vou dizer que é perfeito, que nada é perfeito nesse mundo. Mas ele beira perfeição. Porque o ente tem que alimentar, inclusive, as folhas de pagamento, informando o nome do professor, informando a escola que ele trabalha, quanto foi que ele recebeu, quanto foi de encargos, e isso, ao final, tudo tem que fechar. Aí, o que é que nós verificamos? A maioria dos municípios amazonenses não está prestando contas, não está alimentando. Para se ter uma ideia, dos 62 municípios, apenas a PUI apresentou os 5 relatórios bimensais, bimestrais. Os outros 61, não. Um ou outro apresentou 4 prestações. E a grande maioria não apresentou nenhuma. Agora, pior, Valmir, os estados brasileiros também não. O estado do Amazonas apresentou um relatório. Mas, por exemplo, São Paulo, que é o grande estado do Brasil, não apresentou nenhum. Rio de Janeiro, nenhum. Minas, nenhum. Rio Grande do Sul, nenhum. Distrito Federal, Paraná. Então, veja, é o mais absoluto descaso com a educação brasileira, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos. Isso merece uma reflexão. E nós precisamos de fazer o controle social. O controle institucional é praticamente impossível, tendo em vista a desobediência civil coletiva desses gestores. A meu ver, é a sociedade organizada, os sindicatos dos professores, os professores diretamente onde não houvesse sindicato, a igreja, o pastor, enfim, a Câmara Municipal, a imprensa, os deputados estaduais, federais e senadores, todos nós, temos que estimular essa cobrança. Porque, senão, nós podemos estar jogando dinheiro pelo ralo. Aqui nós temos, Serafim, nove municípios apenas. A Pui apresentou cinco bimestres, falta só o último, que é novembro e dezembro. Que ele vai ter que apresentar em janeiro. Apresentou até novembro, então, os cinco até outubro. Aí nós temos nove municípios, incluindo Manaus, que apresentaram quatro só, na Pui Bimestres. Aí tem outros que apresentaram três. São um, dois, dois municípios que apresentaram três. E tem um, dois, três, quatro, cinco municípios que apresentaram só dois. Pois é. Alguns apresentaram um e a maioria... A grande maioria não apresentou nenhum. Quer dizer, isso vai ter consequências. Quer dizer, os prefeitos precisam tomar consciência, primeiro, que esse dinheiro é para melhorar a educação. Ele só pode ser aplicado em educação. Só pode ser aplicado em salário de professor. Ele tem que estar voltado para melhorar os índices do IDEB, por exemplo. Ele não pode aplicar isso em qualquer outra coisa. Ele tem que aplicar isso na educação. Então, eu digo isso sem... Eu não estou aqui acusando ninguém nem atacando ninguém. Mas, por esse caminho, os prefeitos do interior correm sérios riscos de terem complicações em suas prestações de contas. Outra conclusão que a gente chega ao ver esses dados e esses números é que tem muito dinheiro sendo aplicado na educação. A gente tem uma educação... Sofrível. ...de péssima qualidade e não tem nenhum controle. Está... Exatamente. Está solto. Uma bagunça geral. Agora, Valmir, 3 bilhões e meio de reais é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Agora, desperdiçar esse dinheiro é um absurdo. Nós estamos comprometendo gerações com o desperdício desse dinheiro. Daí a necessidade das pessoas despertarem. Não é para xingar o prefeito, não é para agredir o prefeito. Agora, vejo de outro lado posturas indevidas de alguns prefeitos. Por exemplo, o prefeito de Castanho, eu estive lá, o que ele fez? Ele disse que o professor que fosse para a reunião comigo, ele ia transferir para o Rio Juma, que é a escola mais distante que tem. Não pode ser assim. O que custava a ele abrir, mostrar o que ele está fazendo, quanto foi a folha? Porque aí, praticamente, nenhum município do interior do Amazonas tem site de acordo com as normas estabelecidas na lei da transparência. Diria até que nem Manaus obedece as regras da lei da transparência. E, com isso, as pessoas têm dificuldades em saber o uso do dinheiro. Mas, no interior, essa revolta é grande, é latente, mas óbvio que o professor tem medo de ser transferido para o Rio Juma. E, como a maioria dos professores no interior é formada por professores temporários, o medo é maior. Eu acho que está na hora. E, ano que vem, nós vamos fazer uma publicação semelhante a esta cartilha, onde nós vamos consolidar os grandes números. Os grandes números serão consolidados em uma cartilha semelhante a essa. Nós vamos dar os valores totais das transferências para os municípios do interior, os valores do Fundeb, os valores do SUS, e, com isso, colocar no aplicativo, colocar no site, para permitir a interação. Inclusive, nós vamos criar um mecanismo que a pessoa possa ver, ele entrando no meu portal, ele vai conseguir ver exatamente a transferência bancária, porque isso está disponível no portal da transparência. Pelo portal da transparência, você chega lá. E essa cartilha aqui ensina o caminho. Neste ano, o governo estadual e os municípios receberam o que foi chamado de sobra do Fundeb. O que foi? De 2016. O que foi aquilo, Serafim? Foi o seguinte, o governo federal deveria ter repassado um valor em 2016. E, por conta do impeachment, mudança de governo e tudo mais, o valor repassado foi menor do que devia. Os prefeitos, e aí deve-se, se louvar a postura dos presidentes nacionais, seja da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Ziloski, Ziloski é o nome dele, Paulo Ziloski, muito bem. Ou, então, o prefeito de Campinas, que é o atual presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Esses dois homens, eles atuaram de forma harmônica, lado a lado, ombro a ombro. E, com isso, eles conseguiram que o governo federal liberasse essa sobra de 2016. Agora, eu antecipo aqui uma explicação, Valmir, que muitos professores que trabalharam em 2016 e que depois foram mandados embora, eles não têm direito a participar disso. Porque o regime é o regime de caixa, de acordo com o artigo 21 da lei do Fundeb. Ou seja, esse dinheiro é contabilizado no ano em que ele entrou. Então, efetivamente, entrou em julho. E vejam, aqui tem, eu vou tentar aqui a melhor maneira para mostrar, aqui mostra exatamente, vejam o pulo que dá esse gráfico quando chega em julho. Exatamente porque, nesse mês, entraram 294 milhões de reais em favor dos municípios. Então, os municípios, em julho, que foi o mês que esses recursos entraram, foi lá para cima. Foi um mês muito bondoso. E, naquele momento, o governo do Estado, que era exercido interinamente pelo deputado Davi Almeida, ele não podia reajustar salário dos professores. Porque, como foi um ano atípico, que teve uma eleição, mas ele podia dar abono. Então, ele deu um abono. 6 mil por cadeira. E quem tinha duas cadeiras, recebeu 12. E quem tinha três cadeiras, e existem poucos casos, mas existem, que dá aula de manhã, de tarde e à noite, terminou que esses professores receberam até 18 mil reais. E isso aí teve um efeito na economia muito grande. Só para se ter uma ideia, no primeiro pagamento, pagou duas parcelas, portanto, metade, já que foi dividido em quatro parcelas, acabou com as televisões das lojas de eletroeletrônica em Manaus. Naquele dia, os professores foram lá e aqueceram o mercado. O SPC, naqueles dias, baixou uma quantidade enorme de registros, exatamente o que os professores usaram para pagar dívidas que impediam eles de continuarem a consumir. Isso teve um efeito muito importante na economia. Agora, eu acho que tanto o governo do estado quanto as prefeituras devem caminhar para mostrar esses dados, para abrir esses dados. E vejo aí que o governo do estado tem que exercer uma liderança muito importante, porque não dá, por exemplo, o município de Envira, de Pichuna, ele pode dizer que a internet aqui é ruim, eu não tenho pessoa qualificada para alimentar esses dados. mas o mesmo não pode ser dito pelo governo do estado. O governo do estado tem uma empresa de informática com mais de 40 anos, que é a Prodan. Então, ele tem todas as condições técnicas de alimentar. Se não está alimentando, deve existir alguma outra razão que eu não sei qual é. Agora, tem essa dificuldade também? Por isso, talvez, muitas prefeituras aqui não prestaram conta desse resultado. Olha só, o Amazonas, ele desmontou o seu sistema de planejamento ali nos anos 80, lamentavelmente. Extinguir a Codeama, extinguir o ICOT, que é o Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal, que preparava pessoas nas prefeituras, seja para prestação de contas, seja para gestão no dia a dia. Então, isso foi muito ruim, esse desmonte do sistema de planejamento. por último, até extinguiram a Secretaria de Planejamento, depois foi recriada, mas agora queriam extinguir de novo. E ela está sem titular o Secretário da Fazenda com mula, as duas pastas, o que é muito ruim. Então, acho que está na hora do Governo do Estado repensar essa relação com os municípios de tal forma que eles possam ver superada essa questão. Eu até reconheço que em muitos casos o município não tem condições por não dispor de técnicos lá. Mas hoje, por exemplo, o município que recebeu como Itacoatiara 63 milhões, ele tem que ter, isso é dinheiro suficiente e muito suficiente para ele contratar, para ele treinar a pessoa, ele não precisa contratar ninguém de fora, ele pega o pessoal dele, chama alguém que vá lá e que treine o pessoal para poder alimentar o sistema. Esse dinheiro do Fundeb, ele é suficiente para garantir aquele percentual mínimo de aplicação na educação? Sim, que é 25% da arrecadação da receita corrente líquida dos municípios. 25% disso tem que ser revertido para a educação e 15% para a saúde. no estado do Amazonas muitos municípios estão pendurados e não conseguem assinar convênios porque no passado não aplicaram 25% em educação. Não são poucos. Tem um site que é o site é o www.tesouro.fazenda.gov.br e lá você vai e clica em Calque, é Cadastro Único de Convênios. Quando você abre muitos municípios amazonenses não podem firmar convênios, não podem receber emendas exatamente porque não aplicaram 25% em educação e isso é impeditivo. Quando ele não presta contas ele também fica impedido que aí o governo não tem como avaliar o governo federal se ele aplicou 25% ou não. E o que que pode acontecer com esses municípios que não prestam contas ou que... Veja, com o município em si em relação ao Fundeb nada porque o dinheiro vai continuar a vir fundo a fundo. Ele cai todo mês na conta do município. Agora com o prefeito pode acontecer uma situação grave inclusive de improbidade administrativa. se o Ministério Público agir como deveria ou como deve muitos prefeitos do interior do Amazonas vão ficar pendurados numa ação de improbidade administrativa. E óbvio que uma ação de improbidade gera um desconforto muito grande. São ações que demoram a ser julgadas mas no dia que são julgadas o prefeito inclusive perde os direitos políticos. Então tudo isso é muito complicado. A possibilidade também desse dinheiro não está sendo aplicado na educação está sendo gasto em outra... Olha só, não pode mas a reiterada omissão em informar em que o dinheiro foi aplicado termina permitindo termina induzindo a que as pessoas suspeitem disso. Eu acho muito estranho essa resistência dos prefeitos inclusive a partir do momento que eu comecei a levantar esse tema muitos prefeitos passaram a torcer a cara para mim. Houve um evento na Assembleia e eu fui era o primeiro seminário municipalista do Amazonas muitos prefeitos viraram a cara porque eu fiz o seguinte eu peguei o valor daquela transferência do governo federal aquela transferência extraordinária e coloquei no Facebook as sobras e impulsionei para os 23 municípios que mais receberam. eu não acusei ninguém eu só fiz o seguinte professor o governo federal repassou o seu município esse valor você recebeu alguma melhoria salarial esse dinheiro é seu me diga e isso foi uma grande confusão em todos os municípios eu recebo telefonema de todos os lugares eu tenho aqui no verso da minha cartilha tem o número do meu gabinete que é 31834425 tem o meu blog tem o meu twitter o youtube tem o facebook tem o instagram todos os dados aqui então o resultado é que é há uma uma comunicação intensa intensa entre o meu gabinete e as câmaras municipais principalmente liderança dos professores no interior inclusive eu já fui a alguns municípios e agora no período do recesso devo visitar vários municípios interagindo conversando com professores e depois que eu publicar essa nova cartilha onde eu vou dar dados consolidados e farei o lançamento na assembleia legislativa logo na reabertura dos trabalhos convidando principalmente as câmaras municipais as lideranças dos professores do entorno de Manaus para que venham assistir para que conheçam essa realidade e possam interagir agora eu não sou inimigo de nenhum prefeito eu sei que nenhum prefeito me apoiou e nenhum me apoia mas esse não é o problema acho que nós estamos tratando de uma coisa que no meu caso já não é mais nem para os meus filhos que já são formados é para os meus netos é para os meus bisnetos e acho que isso é o mínimo de contribuição que eu posso dar para a melhoria da educação do nosso estado nós tivemos uma entrevista aqui recente semana passada com a coordenadora da controladoria geral da república doutora monalisa doutora monalisa ela falava exatamente de uma questão que ela vê como preocupante no brasil é que as pessoas estão fugindo por exemplo foge da escola pública trabalha trabalha para ganhar dinheiro para botar o filho na escola particular porque a escola pública é ruim é ruim trabalha muito para ter um plano de saúde porque a saúde é ruim e aí a gente vai fugindo e ninguém faz ninguém faz nada para melhorar pois é eu diria e aí é uma questão de cidadania e a doutora monalisa é alguém assim comprometida diretamente com as boas causas eu me lembro que lá em 2015 2016 o governo federal num determinado momento queria extinguir a controladoria geral da união e ela esteve na assembleia juntamente com funcionários da cgu mostrando da importância da existência da cgu de manter a cgu e a cgu precisa é ser mais aparelhada exatamente para impedir desvios para se contrapor a essa letargia a essa paralisia que a máquina pública a nível geral a nível brasil age em relação ao controle social ao controle até institucional que cabe a cgu o controle institucional e ela é uma instituição muito atuante que merece o nosso respeito e a nossa admiração ok eu agradeço então eu é que lhe agradeço aceitar o nosso convite ontem a gente conversou exatamente o senhor falou sobre esses números e eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui para mostrar isso eu que lhe agradeço e lá em fevereiro ali depois do carnaval a gente vai fazer o evento já com essa publicação e disponibilizaremos na internet os números online inclusive através do aplicativo do celular para quanto mais a gente socializar essa informação outro dia o senador João Capiberib que é o autor da lei da transparência e ele senador pelo Amapá o homem ligado a transparência ele assiste com muita tristeza que o estado dele não preste contas de nada ele não alimenta os dados da lei de responsabilidade fiscal não alimenta os dados do Fundeb do SUS o estado do Amapá é o exemplo de como não se deve fazer e ele dizia o seguinte olha Max defendia a socialização dos meios de produção hoje nós temos que defender a socialização da informação se o povo tiver a informação exata ele vai agir em defesa de uma melhor educação de uma melhor saúde e os números dessas áreas eles assustam porque ninguém pode dizer que falta dinheiro para educação e saúde com esses números não falta agora o que que falta falta interação falta compromisso social falta controle falta ação então muito obrigado ele veio deixou o exemplo seguiu se todos os homens seguissem esses exemplos nós não teríamos guerra nós não teríamos corrupção nós não teríamos conflitos nós viveríamos melhor e votos de um ano em 2018 muito bom muito tranquilo com menos desemprego com mais trabalho com menos inflação com mais renda ok muito obrigado Amazonas atual 4 anos o site de maior credibilidade 4 anos é importante gente o site de maior credibilidade do Amazonas muito obrigado pela sua atenção o site de maior credibilidade